Ezra Miller de The Flash é preso em bar no Havaí. CCXP Awards é anunciada e ganha data. O universo cinematográfico do Sonic está em desenvolvimento. E Top Gun Maverick tem trailer e fotos inéditas reveladas. Eu sou Ale Garcia e você está no Hyperdrive. O CCXP Verso está crescendo. A CCXP anunciou para o dia 14 de julho a CCXP Awards, a maior premiação da cultura pop do Brasil. O evento acontecerá em São Paulo e vai celebrar os melhores produtos nacionais e internacionais em várias artes, como games, filmes, séries, livros, quadrinhos e criadores de conteúdo. Ou seja, a CCXP Awards premiará o filme, a série, o game do ano, o ator, atriz e streamers, podcast e muito mais. Spoiler, serão seis horas de transmissão com muito conteúdo imperdível. A cobertura completa é claro. Você acompanha aqui no Omelete e nas redes da CCXP Awards. Espere por mais sequências e spin-offs do Sonic. Em entrevista ao Video Games Chronicle, o produtor Toby Asher confirmou que a intenção é criar todo um universo baseado nos jogos da Sega. Estamos criando um universo cinematográfico do Sonic. Sabíamos desde o começo que a intenção era adicionar mais e mais personagens, como Tails e Knuckles. Eles são novos nos filmes, mas já são amados por gamers ao redor do mundo, disse ele. Lembrando que em fevereiro, a SEGA e a Paramount oficializaram a produção de um terceiro filme solo do Sonic, além de uma série live action centrada no Knuckles, que ainda não tem data para estrear. Novo trailer de Top Gun Maverick na área. Entre acrobacias emocionantes e a relutância do agora professor Maverick, a prévia destaca a tensão entre o protagonista e o pupilo, roster filho de Goose. E além de tudo, o filme também ganhou três imagens inéditas focadas nos personagens de Tom Cruise e Miles Teller. O novo Top Gun mostrará o Maverick do Cruise como o mentor de uma nova geração de pilotos, que luta para se manter necessária em um mundo recheado de drones. A estreia vai acontecer no Festival de Cannes, onde Tom Cruise será homenageado. Enquanto que por aqui, o lançamento acontece em 26 de maio. Ezra Miller foi preso na madrugada de ontem em um bar no Havaí, após o dono do estabelecimento denunciar uma conduta imprópria do astro de The Flash. A notícia foi reportada pelo Deadline a partir de um post da polícia do Havaí no Facebook. Segundo o texto das autoridades, Miller foi acusado formalmente de conduta desordeira e agressão. O ator ficou nervoso quando os outros clientes do bar começaram a cantar karaokê, gritou obscenidades e, em certo ponto, tirou a força do microfone da mão de uma mulher e até tentou agredir um homem que estava jogando dardos. Após passar a noite preso, o ator pagou uma fiança de 500 dólares e vai responder ao processo em liberdade. Muito obrigado por estar junto com a gente, deixa aí o seu like e até o próximo Hiper Drive.